Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Colecionador e o vídeo de hoje é sobre Superman Condenado Lançamento nas bancas, papel LWC, 252 páginas, custou R$ 28,90 e traz 10 histórias de revistas americanas Pessoal, é o seguinte, esse é um dos melhores arcos já publicados pela DC, pelos selos Novos 52 no Brasil E vale a pena você fazer o investimento A meu ver, eu dou nota 8 para o roteiro e achei excelente os desenhistas Deixa eu estar mostrando um pouquinho aí para vocês Pessoal, Superman Condenado traz uma releitura do confronto clássico entre o Superman e o Apocalipse Que vimos originalmente lá nos anos 90 Só que aqui, o sabor especial que a história ganha é por causa do relacionamento entre o Superman e a Mulher Maravilha Temos aqui também ótimas participações do Batman e da Liga da Justiça É uma história assim que, além de tratar do confronto dele com o Apocalipse Também resume uma outra história dos anos 90 Que é o Superman infectado por uma espécie de doença ou vírus No caso é que ele está infectado pela genética do Apocalipse Por isso o nome Condenado Então pessoal, eu recomendo, vale a pena a compra, vale a pena a leitura Comparando com aquele especial do Superman de quase 700 páginas Que o Superman é a prova de balas Esse daqui tem uma história muito mais fácil de entender E que vale muito mais a pena em relação a custo-benefício Sabe, o roteiro é bom, os desenhos são ótimos E o preço também não está tão alto assim E traz 10 histórias legais do Superman Espero que isso daqui venda como água Quem sabe a Panini não abandona o papel pisabrite das revistas mensais E faz exatamente aquilo que já acontece nos países de língua espanhola Que é publicar em coordenadinhos fechados como esse Com histórias tanto da Marvel quanto das DC Comics O canal do Colecionador recomenda Até a próxima, pessoal!